A primeira coisa que reparamos nela é um sorriso encantador. Daqui a pouco ela vai brigar comigo e voltar a explicar juízo de valor. Hoje eu entrevisto a jornalista e professora Mirela Bravo, que tem um currículo recheado de experiências. Tudo bem, Mirela? Tudo bem. Quando eu digo recheado de experiências é graduação em jornalismo, MBA em gestão de pessoas, pós-graduação em comunicação organizacional. Olhando para trás, você imagina que hoje você estaria em um corpo docente dando aula? Olha, eu acho que quando eu era aluna da graduação eu já me imaginava dando aula, porque eu tinha tanto orgulho dos meus professores. Eu olhava assim, eles dando aula, participando de alguma palestra, no auditório, eu olhava para frente e falava, poxa vida, será que eu vou um dia estar ali? Eu acho que já era um desejo, né? Eu sou de uma família de professores, minha avó, meu avô, tinhos, que são professores, então acho que é um desejo desde sempre de ser professora. Você me contou que quando você tinha vontade de ser professora, você ia para o auditório central lá da FAESA do Campus 2 e via aquele FAESA enorme lá no fundo e falava, ah, eu quero estar ali um dia. Exatamente, eu já imaginava que um dia eu poderia estar naquele lugar falando como aquelas pessoas falavam. Entendi. Quando você saiu da faculdade, você já entrou para o Jornal da Tribuna. Isso. No Jornal da Tribuna você era repórter e aí você fazia as matérias especiais de domingo. Como é que era a experiência de estar fazendo um texto que saía toda vez na capa? Então, eu entrei, né, foca ainda, estava na faculdade quando eu entrei no Jornal da Tribuna, que foi uma oportunidade mesmo e depois de um tempo eu passei a fazer a reportagem especial de cidades que saía todos os domingos, né, as três primeiras páginas do jornal, que foi um desafio que me ofereceram, na verdade, eu peguei a primeira pauta porque não tinha opção de repórter, então me passaram essa primeira pauta. Mas foi aí que veio a oportunidade, né? E aí veio a oportunidade, foi muito legal, fiquei muito tempo fazendo alguns meses, coisa que antes não existia um repórter que ficava meses com aquela pauta, porque era uma coisa um pouco cansativa e eu gostava muito, eu me identificava muito com esse trabalho que você fica à vontade para criar, à vontade para construir, não tem um editor todo dia ali para ficar conversando, então a gente despachava a pauta na quarta e na sexta eu tinha que ter a matéria que ia ser editada no sábado. Então, e já tinha que pensar a foto de capa, tinha que pensar que era manchete de capa, então era muito legal, assim, era uma produção muito extensa, eu acho que como repórter de texto eu gostava de escrever muito, ter três páginas de um jornal de domingo, que é muito legal. E você falou, sim, que era bem planejado, havia organização? Sempre muita organização. Quando eu falo em organização, gente, eu vou pedir até para a Camila trazer aqui, a organização de Mirela Bravo. Eu tinha falado com ela, assim, antes, Mirela, traz um pouquinho da sua história, e ela pegou e me trouxe um pouquinho da história dela, com todas as matérias que saiu no jornal A Tribuna, eu vou pedir até para o Eza vir aqui mostrar de pertinho. E essa organização de onde que veio, Mirela? Tanta organização assim. Acho que veio do signo. Qual é o seu signo? Eu sou o signo de virgem. Dizem que o signo de virgem é muito metódico, muito organizado, né? Eu nem achava que isso era uma grande organização. Na verdade, quando eu saí da tribuna, eu tive o desejo de guardar algumas matérias que eu gostei de ter feito, né? Algumas ou todas? Não são todas, mas guardei muitas. Eu nem tinha dado muita importância para isso, até você olhar e falar que estava organizada. Muito bacana. Qual foi a melhor matéria que você lembra, assim, Ah, olha, essa eu tenho um orgulho de ter me formado e feito essa matéria? Eu acho que a matéria do prêmio é uma matéria marcante, né? Quando foi logo um ano de formada, eu ganhei o segundo lugar do prêmio de jornalismo. Era uma matéria investigativa mesmo. Eu tinha que fazer uma prova numa faculdade. Era faculdades que desrespeitam a lei. Eu fiz uma prova, eu entrei em contato com o ministro de educação. Então, foi uma matéria bem importante, né? No júri estavam meus professores. Então, eu tive a felicidade de ter essa pauta. Muito bacana. A gente vai mostrar agora algumas fotos, mas antes eu queria comentar. Você ficou dois anos na tribuna e aí depois saiu da tribuna. Você saiu da tribuna para ir para Londres se aventurar. Como é que foi essa história? Eu entrei muito cedo na faculdade, eu formei com 20 anos. Então, dois anos na tribuna, eu já tinha vivido muita coisa, feito muita coisa, né? E eu achava que era o momento de eu fazer um intercâmbio. Uma amiga passou por mim e falou que ia para Londres. Eu falei, você vai para Londres? Eu também vou. E aí, eu resolvi ir para Londres e passar um tempo lá. Eu fiz cinco meses de intercâmbio. Foi um tempo curto. E eu fui para fazer inglês, para trabalhar, para ter uma vivência que eu não tinha tido ainda. E aí, você ficou um mês de aviso prévio na TV tribuna e depois... Na jornal. Ah, tá. No jornal da tribuna. E aí, depois você foi para Londres. Eu queria saber como que você conseguiu ir para Londres. Eu conheço a história, mas eu quero que você conte para a gente. Não, essa é a minha amiga. A história do carro. Ela já estava planejando há um tempo. Ela ia com o namorado, né? Ia ir para Londres. Aí, ela passou por mim e falou, Ah, eu vou para Londres. Eu falei, mas como é que é esse negócio de ir para Londres? Ela falou, ah, a gente se inscreve numa escola e compra as passagens. Enfim, ela me explicou a moradia, a gente consegue casa lá. E aí, eu falei, ah, eu vou para Londres também. Cheguei em casa e falei, pai, eu vou para Londres. Ele falou, é, vai. Eu falei, então tá. No outro dia, eu pedi demissão. Aí, eu comecei a juntar dinheiro. Eu tinha um carro que meu pai tinha comprado para mim. Eu vendi para ele. Ele falou que foi o pior negócio que ele já fez na vida. É porque ele te deu o carro e depois comprou o carro. Depois ele comprou o carro. Eu estava até pagando o carro. Foi uma confusão. Enfim, ele saiu do prejuízo, com certeza. Entendi. Vamos lá as fotos, então. Porque aí, a gente tem algumas fotos para mostrar. Essa foto, você bebezinha. O que significado tem essa foto para você? Eu acho que eu lembro da... Que a gente tem uma história, né? Tem uma família, tem uma base. Quando a gente é criança, a gente está ali sendo cuidado. E, às vezes, a gente vai crescendo e vai se dando importância. Não vai... Vai perdendo um pouco dessa... Talvez não deixe claro a importância dessa base. De ter o pai, de ter a mãe, de ter a família. Eu sou privilegiada porque eu tenho uma família que sempre torceu por mim. Todos. Os avós, os tios, né? Babões mesmo, né? Então, eu lembro da minha família. Eu acho que a lembrança maior é da minha família. Tem outras fotos que você trouxe para mim que você estava toda sorridente. Desde pequeno, sorridente, Mirá. Sempre preciso. E essa foto, do casamento? O casamento. O que significou o casamento para você? O casamento é uma virada, né? Sou casada com um jornalista. Casei com uma profissão, parece, né? É. Aí dá para conciliar tudo, dá para entender. É. Está tudo dentro de casa. Mas é uma felicidade, assim, ter em contato com uma pessoa que é íntegra, né? Que é um paizão e um companheiro mesmo. É muito legal. E vamos para a próxima. Se formando. Qual o significado? A formatura foi antes do casamento. Ah, é? É. A formatura, eu acho que é um rito de passagem, né? Você fez uma escolha, você passou pela faculdade, você foi bem na faculdade e você recebe aquele diploma. É uma conquista muito grande. São muitos anos, né? Estudando. Passa rápido, mas a gente sofre no processo, né? Tem saudade da faculdade? Não, não tem muita saudade que hoje você dá aula, né? Você está todo dia, mas você tem aquela saudade de estar sentada ali ouvindo algum professor? Tenho. Eu sou uma estudante profissional. O Mário que brinca isso comigo, né? Meu marido. Eu gosto muito de estudar. Eu sinto falta de estar na sala de aula, eu sinto falta de aprender coisas novas. Eu sinto muita falta. Tem vontade de fazer outra pós-graduação? Não, estou fazendo uma graduação. Ah, é? Em que? Em direita. Mas são duas áreas diferentes. Por que o direito, Nerela? Direito, na verdade, foi uma das escolhas que eu teria feito. Mas, claro, que o jornalismo é uma paixão. E agora eu estou tendo a oportunidade aqui na Faesa e eu comecei. Eu não sei se eu vou terminar, não sei onde que eu quero chegar, mas comecei. Vamos ver as fotos, então. Essa foi a capa que você ganhou o prêmio. Isso. Saiu no jornal A Tribuna. Isso, mas saiu em todos os jornais, teve um outdoor, né? Porque é quando eles fazem o anúncio do prêmio. Olha que bacana, você ganhou o prêmio do prêmio Capsaba de Jornalismo. Jornal Impresso, segundo lugar. Foi muito legal. Pela matéria especial, né? Reportagem especial. Foi uma das matérias especiais. Por isso que eu acho que foi um presente da Tribuna, porque ter a oportunidade de você ter fotógrafos, de você saber que você vai ser a capa. Então, ter o empenho de uma equipe também para sair um jornal bonito no domingo, né? Então, foi muito bom ter ficado nessa reportagem especial. Muito, muito legal. Bacana. Vamos ver outra. E é Londres. Quando você foi para Londres com o carro vendido. Com o dinheiro do carro. E a experiência em Londres foi como, Mirela? Foi muito legal, porque você fica muito sozinho quando você faz o intercâmbio. Você chega lá, as pessoas têm as ocupações delas, têm a vida delas. Então, você fica muito sozinho. E aí, eu acho que um dos principais aprendizados é que você aprende a olhar para uma coisa e saber que aquilo, você gosta daquilo. Ninguém está te falando, olha que bonito. É você que está olhando e falando, nossa, que bonito. Então, essas descobertas e você descobre o que você gosta, o que você acha legal. Acho que é uma autodescoberta também o intercâmbio. Então, foi muito bacana. Repetiria? Se voltasse ao passado? Como intercâmbio, não. Eu iria passear, eu gostaria que as minhas filhas fizessem. Mas como intercâmbio, não. Agora eu tenho família, né? Então, é diferente. Tem que dividir o tempo. É outro período. Vamos à próxima, então. Essa pequenininha, acho que essa é a quarta série, né? Deve ser. Passando da quarta para a quinta série, pelo tamanho. E sorridente. E sorridente. Vamos para a próxima. Esse foi o diploma. Isso. Você falou da formatura, que foi muito bom ter passado quatro anos e depois se formar. E quando você viu o diploma na mão e falou, me formei. É que vem escrito, né? Jornalista, né? Bacharão em Comunicação e Jornalismo. Dá muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Tem muita paixão pela minha profissão. Eu acho que a gente tem que ter orgulho de ser jornalista. Nós somos formados, graduados nisso, né? Nós somos técnicos disso, né? Então, acho que eu tenho muito orgulho, muito orgulho desse diploma. Eu recebi dois presentes da FAESA, né? O presente da formação, de ter estudado aqui. E o presente de ser professora, de estar tendo a oportunidade de ser professora dessa instituição. Para mim, são dois momentos festivos, assim. Bacana. Vamos para a próxima. Essa com o seu... Com o meu irmão. Com o seu irmão. Qual o significado tem essa foto? Meu irmão mais velho, né? E a família, de novo, né? É companheirismo. É alegria, né? A criança traz essa alegria. Eu acho que bem bacana. Essa foi o primeiro jornal que eu achei curioso. Primeira vez que eu fui jornalista. Com sete anos de idade. Com sete anos de idade, já estava traçada a carreira jornalística. Já estava traçada. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Para mim, era muito claro que eu ia ser jornalista. Eu gostava muito de escrever, escrever poesia. E eu tinha uma família, né? Como eu disse, muito puxa-saco. Não, eles todos muito babões por mim. Então, isso é a coisa da minha avó. Ela viu alguma poesia, alguma coisinha. Então, eu escrevi, foi lá e colocou no jornal. Era o jornal da cidade que você morava? Não, de cidade de Alegre, né? Minha família é de Alegre. Eu morei em Viana um período e agora eu moro em Vitória. E aí, era do interior da cidade de Alegre. Bacana. Quando você viu e falou... Sua avó chegou e falou... Minha neta, sua matéria saiu no jornal. Você lembra? Ela te conta, ela não te conta. Eu não lembro. Mas esse jornal foi ela que me deu. Então, ela guardou para me entregar. E está guardado até hoje no arquivo. Vamos para a próxima. Essa foi uma matéria da UFIS. Uma das matérias, uma das reportagens especiais que saiu. Você lembra dela quando você escreveu? Não, eu lembro de ter feito alguma coisa. Não lembro bem do conteúdo, né? Mas a gente fazia muitas matérias, assim, pautas que apareciam e a gente ia fotucar, né? Em busca de formação. Bacana. Vamos voltar agora para a instituição. Qual o valor que você dá para a FAESA, a sua formação? Então, eu entrei na FAESA... Foi até um processo que eu adiantei, que eu fiz o vestibular, passei, entrei na justiça para terminar o segundo ano, o segundo grau, e entrei na FAESA. E eu fiquei aqui, eu fui monitora de fotografia há dois anos. A primeira monitora de fotografia, senhora? A primeira monitora. Acho que eu mereço uma medalha, ficar carregando. Ai, meu Deus, bati no microfone. Então, vou colocar a medalha do lado de cá. Eu acho que eu mereço um crachá, a primeira monitora de fotografia. Mas eu tive muita oportunidade na FAESA, né? Então, eu passava grande parte do meu dia, eu vinha para a aula de manhã, eu vinha na aula à noite, eu ficava à tarde como monitora. Então, eu aproveitei muito da FAESA, muito. Eu usava os laboratórios, muito. Foi muito importante para mim, passar pela FAESA e ter disponibilidade de laboratório, disponibilidade de pessoas para estar ensinando o tempo inteiro. Bacana. Mirella, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Agradecer pela entrevista, você que estava tímida antes de começar a gravação. Eu posso dizer que foi uma das entrevistas mais bacanas que tive até hoje, viu? Obrigada, obrigada. E para você que deseja rever essas e outras entrevistas, elas vão estar disponíveis em facebook.com.br Obrigado e até a próxima entrevista.